Salve! Salve, rapaziada! Pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje estamos aqui novamente pra tentar aquele profitezinho básico no CSGO.net, né? Ontem, pra quem assistiu o vídeo, velho, a gente profitou uma faca na conta do inscrito. É, eu depositei 130 dólares na conta dele, a gente tirou mais de 150 dólares, foi igual demais. E hoje estamos aqui com 664 dólares pra tentar ganhar alguma coisa agora na minha conta, né? Pelo amor de Deus, hoje tem que dar bom. Lembrando, clã, quem quiser depositar no CSGO.net, é só entrar pelo link que tá na descrição, clica no botãozinho verde e utiliza o cupom Saulo pra você ganhar 40% de bônus no seu depósito. Além desses 40%, você ainda participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de julho é de uma Butterfly Crimson Web no valor de 4.600 reais. O link do formulário pra participar desse sorteio tá aí na descrição, e quanto mais vezes você depositar usando o cupom Saulo, maior é a sua chance de ganhar. Outra coisa, tivemos uma atualização aqui na nossa extensão, a extensão Profit Helper. Agora você consegue, por exemplo, colocar ou tirar o Profit. Ai, Salão, eu tô cagando o Profit dos outros. Você pode tirar, você não vai ver o Profit dos outros. Agora, se você quiser ver, você coloca pra ver. Como eu tô gravando o vídeo pra tela ficar mais clean, eu vou gravar sem o Profit. Bora, 664 dólares, eu vou confiar 3 caixas Saulo pra gente já começar como? Pra gente já começar estourado. Vai, Fé. Fé. Fé que vai dar bom, Fé que vai dar bom. Fé que vai dar merda. Começamos perdendo 60 dólares. Na verdade, perdemos 40. Mais uma Saulo só pelo roleplay. Deu merda. Mais uma Saulo, deu merda de novo. Mais uma Saulo, 20. Tá, tamo com 590, velho. Mano, eu vou meter o louco, eu vou abrir uma caixa de faca, mano. Eu vou abrir uma caixa de faca, não quero nem saber, velho. Ai, as caixas Saulo lascou, nóis, velho. Veio um estileto da Masks Steel. E eu vou tentar upar esse estileto da Masks Steel, velho, por mim, com uns 300 dólares. 30%. Se der bom, a gente recupera a grana toda. Ah, Fé. 300 garantimos. Caracoles, recuperamos toda a grana, velho. Recuperamos toda a grana. Ok, ok, ok. Agora vamos confiar em mais três caixinhas Saulo, velho. Fé que vai dar bom, Clã. Fé que vai dar bom, Clã. Vai, vai, vai. Passa, passa, tá bom, tá bom. Uma K Neon, 28, 42. Dá pra gente vender essas duas e tentar aprimorar essa de 28 pra uma skin, sei lá, de 100 dólares. Vai. 20% de chance. Empurra. Ah, que merda. Vou abrir três caixas da UEFA Euro. Ok. Profite. Vamos fazer um contrato com esses 40 dólares. Uhul. 40 dólares virou uma talon de 150. Ufa. Ufa, 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 velho. 40 dólares virou uma skin de 160. Ok. Então já temos aqui no inventário. 460. 160. Vamos na calma pra gente profitar bastante coisa. Vamos abrir mais quatro caixas Saulo agora no modo rápido. Veio 50 dólares. Vamos pegar esses 50 e tentar mais um contrato. Vamos ver o que vai dar bom. A sua skin de 17, mano. 50. 17 vira 50. Aí 50 eu vou fazer virar 300, velho. É. Deu merda. Velho. Vou vender essa daqui. Mano, eu vou abrir 10 caixas Saulo. 10 caixas Saulo. Eu torcer pro Profit. A caixinha Saulo tá trolando um pouquinho. Mas fé. Fé em Deus. Uh! Alpione Taígi, velho. 120 ela. 230. Velho, é o dinheiro exato pra gente abrir uma caixa de faca. É o dinheiro exato pra gente abrir uma caixa de faca. 230. Vai, foi. Foi. Caralho. M9, Boreal Forest. Acho que é boa. Acredito eu que não é ruim, não. 205, tá? Perdemos 25 dólares. Vamos fazer um aprimoramento antes. Sei lá, pra 100 dólares. Tentar fazer o saldo, velho. 10 dólares virar uma skin de 100. É tipo, quase impossível. Tá. Vamos ver aonde que parou. 1.303.135. Então agora é a hora da gente tentar fazer essa talon virar uma skin de 400. 30%. Fé. Foi. Tá lá, velho. Tá lá. Tamo no Profit pra caralho então, velho. 900 dólares, irmãos. 900 dólares. 900 dólares. 900. Começamos com 600 e pouco. Tá ok, tá God pra caralho, velho. Mano, só essas duas aqui já dá nosso Profit. Então dá pra gente tentar fazer alguma coisa com essa M9 Boreal Forest, mano. Dá pra gente tentar fazer ela virar uma de 400. Vocês confiam 40%? Ou então vocês confiam a gente fazer um contra... Nossa, aí é doideira. Aí a doideira fica braba. E aí, chat, vocês são mais aprimoramento ou o contrato? Aprimoramento ou contrato? Contrato, contrato, aprimoramento. Contrato, contrato. Não vende a faca e abre 10 caixas sal... Não, vende a faca e abre 10 caixas sal... Boa cal, velho. Vou fazer o seguinte, eu vou vender essa M9. Vou abrir 10 caixas sal e tudo que vier eu vou pro contrato. Uma boa cal, uma boa cal. Caldo inscrito. Vamos ver se vai fazer o Profit ou vai fazer o... Né? Ok. Mesmo a gente perdendo, a gente ainda tá tranquilo. Nossa, o Saulinho me decepcionou agora, hein? Virou 70... Virou 80, mano. Um contrato de 80. 50. 50, vai ter que virar os 200 de novo, velho. É isso ou isso, 20%. Ai, machucou. Tá, mano, estamos com 686 ainda. 6,8,6. O que que eu faço? O que que eu faço? O que que eu faço? Mano, eu vou tentar um aprimoramento safe, entre aspas. 50% de fazer 300 virar 400. 300 virar 500, 42%. Uma Classic Knife Fade. Classic Knife Fade é God, velho. Só se vive uma vez. Fé em Deus, então, velho. Mas imagina se isso aqui dá bom, velho. Aí, estoura. Fé. Foi. Que merda. Velho. Uma Pandora, irmão. Uma Pandora, irmão. É tudo ou nada. Tudo ou nada, papito. Essa Butterfly Tagertufa é da hora também, velho. Velho, a gente já tava no Profit. Era só eu retirar. Era só eu retirar. Mas aí, puloso. Velho. Será que a M9 Fade vem da forma mais improvável possível? Será que a M9 Fade vem da forma mais improvável possível? Será que a M9 Fade vem da forma mais improvável possível? Deixa eu ver aonde que foi o Provably Fair. Nossa, se eu tivesse feito um aprimoramento com... Mano, é tipo eu tentar fazer isso aqui e virar isso aqui, ó. É tipo eu tentar fazer isso. Tá ligado, ó? E dá bom. Caralho. Velho, veio a M9 Fade. Vamos tentar pegar ela aqui. Tá com algum erro na hora de fazer a transação, velho. Acho que é porque agora já são meia-noite e meia. Mas eu não vou vender essa faca, velho. Eu não vou vender essa faca. Eu não vou vender essa faca. Ufa. Eu vou deixar quietinha, velho. Eu vou deixar quietinha. Vocês acham que eu devo tentar fazer mais loucura ou paro? Caldo chat. Paro ou continuo? Paro ou continuo? Para, 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 para. É, velho. Melhor eu parar mesmo, velho. Mais loucura. Não, 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 não. Apito o árbitro. Velho, você tá maluco, velho. Caralho, tô em choque. Conseguimos fazer 600 dólares virar mil. Porém, a gente desceu lá para 300, velho. A gente desceu lá para 300. Conseguimos fazer 300 virar 1033. A M9 fade e veio sim da forma mais improvável possível. Então é isso, meus lindos. Eu vou deixar essa M9 e vou pegá-la depois. Eu venho nessa. O link do CSGO.net tá na descrição. Eu venho nessa. Um beijão do solo para todos vocês. E fui! Tamo junto, mans! Um beijão do solo para todos vocês.